Oi! Eu sou o Gabriel Jordan, do RoboHJTRD, hein? Como alguns de vocês sabem, o meu aniversário está se aproximando... Ah! No dia 8 de abril de 2021, farei 19 anos de idade. Olha só que novinha, né, gente? 19 aninhos. E pra o vídeo de hoje, pra comemorar uma data tão especial pra mim, né, gente? Eu amo o meu aniversário. Tem gente que não se importa comprar pro aniversário, que não tá nem aí, gente. Eu faço um evento. Pra mim, é o meu mês. Ainda mais quem me segue nas redes sociais deve saber, né, gente? Todo ano eu posto um ensaio de fotos babado pra comemorar o meu aniversário. E nesse ano não seria diferente. Portanto, nesse ano eu decidi trazer vocês comigo pra toda a arrumação, né? Porque eu não vou aparecer feia no meu ensaio de fotos, né, gente? Não me poupe. Por isso, no vídeo de hoje, vocês vão conferir comigo o processo das minhas belas unhas e da minha bela maquiagem, que eu vou usar no meu aniversário de 19 anos. Então, se você já quiser conferir essa transformação que levou 7 horas pra ficar pronta, já vai deixando o seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E, claro, continue assistindo. Então, gente, vamos começar esse tutorial de unhas de aniversário. Tô muito animado, gente. Eu amo a época do meu aniversário, vocês não têm noção. Desde sempre, pra mim, a festa dura o mês inteiro, mas desde que eu me tornei influencer, eu amo mais ainda o meu aniversário por causa dos ensaios que eu faço pra comemorar e também pra postar nas minhas redes sociais. Então, bora fazer as unhas pra esse ensaio ficar babado. Como vocês já devem imaginar, eu vou começar fortalecendo as minhas unhas. Vou usar essa base fortalecedora amarelinha aqui da Impala. Vou aplicando uma camadinha em cada unha. Claro que eu venho envelopando o finalzinho da minha unha, né? Não pode faltar. E eu já vou cuidando também de fazer isso na outra mão. Gente, off-topic, mas se a minha unha tiver manchadinha de vermelho é porque eu tava usando esmalte vermelho antes de fazer essa esmaltação, tá? Sempre que eu faço uma nail art depois de ter usado esmalte vermelho, eu falo pra vocês, senão vocês acham que eu tô com a unha machucada. O auge, né, meninas? Então, gente, voltei. A base fortalecedora já secou. Não somente ela, inclusive uma camada de esmalte que eu não mostrei pra vocês. Assim como vocês podem ver, eu apliquei uma camada de esmalte branco metálico nas minhas unhas. E eu acabei não mostrando porque eu vivo fazendo isso aqui no canal e eu não quero que fique tão repetitivo. Mas pra vocês que quiserem saber, eu usei o esmalte cromo da Verona. Esse truque das unhas brancas metálicas antes de começar a esmaltação serve pra nada. Além de facilitar a construção de camadas da sua nail art em cima dessa base metálica, o que vai dar a ilusão de que os seus esmaltes são mais opacos, dessa forma necessitando menos camadas de esmalte. No caso, eu fiz duas camadinhas do esmalte cromo, né? E vamos lá. Eu vou começar pintando três unhas minhas de nude. Eu vou usar esse esmalte guida, que eu venho gostado de usar ultimamente, que ele é um tom de nude bem clarinho. E eu vou esmaltando o dedo mínimo, o dedo indicador e polegar. Tanto o dedo onelá quanto o dedo médio vão ter detalhes diferentes, né? Vocês já devem imaginar, né? Pela minha roupa aqui, o tema da esmaltação e quem sabe do ensaio vai ser lilás. Então o esmalte que eu vou usar é esse aqui, chamado Link na Biodiversidade da linha Impala Reconect-se, que é num tom lindo e ele reflete um pouquinho de azul. Não sei se vocês vão conseguir conferir aí na câmera, mas ele é lindo. E eu vou fazer o dedo médio inteiro com esse tom, tá? Porque como vai ficar bem centralizado na esmaltação, eu quero que essa cor tenha o destaque máximo. Então essa unha vai ser inteira lisinha. E eu já vou logo fazendo a primeira camada. E na única unha que restou vazia, né? Sem um esmalte colorido, eu vou fazer uma camadinha desse esmalte chamado Tita, né? Que é um esmalte em glitter da Verona. Por enquanto, eu vou fazer uma camadinha com o próprio aplicador do esmalte. Nem precisa se preocupar em ficar perfeito agora, tá? Isso aqui é só aquela camadinha imediata. Então eu vou aplicando aqui. E como todas as unhas aqui, obviamente, precisam de novas camadas, eu vou cuidar de fazer logo dessa outra mão aqui pra ganhar tempo. E eu já volto pra gente fazer a segunda camada juntos. Então, gente, eu voltei. Assim como eu falei pra vocês, eu ia voltar pra fazer uma segunda camadinha, né? No caso, a segunda camada que eu vou fazer vai ser do esmalte link na biodiversidade. Que no caso é a unha do dedo médio, né? Que é a que vai mais ter destaque e a cor que vai mais se repetir durante o tema das unhas, né? Então já venho fazendo a segunda camadinha desse esmalte. E nesse pedaço de esponja, eu vou começar depositando o esmalte guida, que é o mesmo tom de nude que eu já usei nas minhas unhas. Mais ou menos em metade dessa esponja. Na parte de cima, eu vou aplicar o link na biodiversidade, que é o mesmo que eu usei na unha do dedo médio. E só aqui nessa região do centro da esponja, eu vou aplicar um esmalte da Impala também, chamado Top Blanc, que ele é um tom de branco meio translúcido, só pra ajudar a dar um blending melhor entre essas duas cores. Isso é completamente opcional, tá, gente? Você nem precisa desse esmalte. Mas se você tiver aí na sua coleção, testa aí e vê se você gosta. E já venho aplicando por todas as minhas unhas nude. Entre uma mão e outra, eu já gosto de recarregar a esponjinha, tá? Então eu venho repetindo o processo, venho aplicando os esmaltes na mesma ordem e já parto pra outra mão. Se você assim desejar, pode voltar na mão que você já fez uma camadinha e ir retocando, eu vou fazer isso, né? Dessa forma, você vai intensificando até esse degradê e essa cobertura. Pode vir de novo, quantas vezes você quiser. Geralmente eu venho duas, no máximo três vezes. É só vir repetindo o processo mesmo. Até o momento, o degradê tá ficando assim, né? Como vocês estão vendo aqui na câmera principal. Gente, essa unha vai ficar tão bafo quando ficar pronta. Obviamente, como vocês estão vendo, a textura dessas unhas em que eu fiz o degradê não tá lá essas coisas, porque, obviamente, a porosidade da esponja vai deixar a unha desnivelada, né? Isso você vai corrigir, obviamente, com a sua top coat. Só que como eu quero um detalhe a mais nessas unhas com o degradê, eu não vou passar top coat ainda. Antes disso, eu vou aplicar um pouquinho desse glitter chamado Friends da Verona, que ele é um glitter prata bem fininho. E eu vou aplicar uma única camadinha em cima de todas essas unhas que eu fiz o degradê. Apenas uma camada, porque eu quero que o efeito fique bem discreto. Eu não quero roubar a atenção do degradê com esse glitter. Então, eu vou aplicar uma camadinha rapidinho. Se você for fazer igual, não precisa pegar muito glitter no pincel, tá, gente? Porque, assim como eu falei pra vocês, não é pra cobrir o degradê. É só pra dar um brilhinho nele e tal. E com as unhas nesse estágio ainda, eu vou aplicar top coat já, porque quatro das nossas unhas já estão finalizadas. Inclusive, a top coat que eu vou usar hoje é o extra brilho, meu amor. Eu uso muito top coat fosco aqui no canal, mas hoje é extra brilho. Eu já quero estar brilhosa, brilhante, envernizada. Então, eu vou aplicar o verniz extra brilho da Impala mesmo. Assim como eu falo aqui no canal, né? Nada de miséria na hora da top coat, que é importantíssimo. Também não esquece de envelopar a pontinha da unha, né, minha filha? Pra essa esmaltação durar. E, gente, quando eu falo não brinco, olha a diferença do acabamento das unhas com top coat pras unhas sem top coat. Tá vendo que o brilho que reflete não é tão bonito? Por isso a importância da top coat, tá, gente? Vou aplicar nos outros quatro dedos também. Vou esperar essa top coat dar uma secadinha, né, já que essas unhas estão prontas. E depois eu volto pra gente terminar a do dedo anelar, que é a que tá faltando. Bom, gente, voltei. Já limpei os cantinhos das quatro unhas que estão finalizadas. E o efeito dessa top coat é simplesmente maravilhoso. Só que essa unha aqui tá muito basiquinha e muito simples em comparação com as outras, né? No caso que a gente vai fazer, podia ser até um tutorial à parte. Eu vou juntar, gente, vários esmaltes holográficos de tamanhos diferentes. E, basicamente, o que eu vou fazer é vir num pedacinho de esponja, tá? Eu cortei aqui de qualquer jeito, porque eu só rasguei com a mão mesmo, porque a gente vai depositar esse glitter até ele ficar lisinho e retinho na nossa unha, cobrindo a extensão completa dela. Por isso, eu escolhi glitters de vários tamanhos diferentes pra facilitar o meu trabalho. Mas se você não tiver, se você tiver um só, pode usar ele que vai dar certo. Só que desse jeito que eu tô fazendo aqui é mais rápido, né? Então eu vou começar do maior para o menor. Primeiramente, eu vou usar o Pantheon. Até porque eu não quero que a partícula de brilho fique muito grande na unha, então eu vou usar ele no fundo. E eu venho aplicando o esmalte na esponja. A lógica aqui é que a esponja vai absorver o esmalte em si e vai ficar só o confete na superfície, que quando entrar em contato com a sua unha, vai aplicar os brilhos nela. Então eu vou começar a pressionar o Pantheon, né? Que é esse maior. E por causa da pressão da esponja, todos os brilhinhos vão ficar retinhos na unha. O que é, inclusive, um truque excelente pra fazer com que o brilho da unha fique mais linear e mais bonito mesmo, na minha opinião. Então, sabe? Em vez de ser aquele brilho todo bagunçado, que brilha pra todas as gerações? Não, esse aqui brilha uniforme. Então eu vou fazendo o mesmo esqueminha de novo, tá? Venho aplicando bastante esmalte mesmo. Já vou fazendo aqui na unha do dedo nela da outra mão. Vou passar pra o Tita, que ele tem um brilhinho médio. E eu venho concentrando bem, hein, gente? Porque eu quero essa unha coberta de brilho prata holográfico, no final das contas. Não quero nenhum espaço vazio. E venho pressionando a esponja contra a unha. No caso, esse brilho, que ele tem uma partícula meio intermediária, eu vou fazer duas camadas dele pra cobrir uma extensão maior da unha. Mas olha só como o efeito já tá ficando absurdo de lindo, gente! Eu amo essa técnica, juro pra vocês. Por fim, o último esmalte que eu vou usar é o As Mil Purpurinas da Risqué, que assim como os outros também, é um prato holográfico, só que ele tem as partículas bem mais fininhas. E, gente, trabalhar desse esquema do maior para o menor facilita muito. E, basicamente, o que me resta agora é aplicar top coat em cima dessa unha de glitter também, né? Gente, olha só o brilho que isso aqui tá, sério. Essa técnica da esponja não tem nenhum defeito, juro pra vocês. Basicamente, essas são as minhas unhas de aniversário, mas eu preciso limpar esses cantinhos, né? Que tão muito que merecendo a limpeza. Então eu vou cuidar dessa parte mais chatinha da esmaltação e já já eu volto. Voltei, gente! Já limpei os cantinhos das unhas. Também apliquei um hidratante de cutículas. E esse aqui é o resultado final das minhas unhas de aniversário. Então é isso, gente! Quanto à porção do vídeo que se refere às minhas unhas de aniversário, já se foi concluído. Entrei aqui no estúdio, era meia-noite, gente. Agora são 4h13. Passei 4 horas pra fazer essas unhas aqui. E aí, bonitas? Vocês se garantem? Vejo vocês depois. Beijo! Bom, gente! Um dia se passou, mas eu tô com o mesmo look e o mesmo acessório. Então vocês fingem que é o mesmo dia, tá? Vamos começar a fazer essa maquiagem, por esse ensaio que vai ficar bafo, né? Já preparei a minha pele antes de começar essa segunda parte do vídeo. Então vamos começar com a construção da pele. Hoje eu vou misturar duas bases, né? Eu vou misturar a Perfect Base Matte da Boca Rosa com a BT Skin da Bruna Tavares. Vou misturar aqui na minha plaquinha de metal, pra eu ter acesso enquanto eu estiver fazendo a minha maquiagem. E eu acho que aqui tem base mais do que suficiente pra maquiar o meu rosto hoje. Então, gente, eu vou vindo um pouquinho dessa base aqui da Fenty Beauty, que é a Pro Filter. E vou criando, tipo, uma iluminação em certos pontos do meu rosto. Não necessariamente como se fosse um corretivo, mas acaba sendo nas mesmas áreas, sabe? E como eu tô fazendo esse esquema da iluminação, uma gotinha vai ser mais do que o suficiente pro rosto inteiro. Vou vir aqui na minha palestinha de corretivo, selecionando esse tom intermediário. E eu vou fazendo um contorno mais pontual, sabe? Vou fazendo pequenas marcações, onde eu vou começar a construir o meu contorno. Até porque lá na frente eu vou usar contorno em pó e etc. E com a pele devidamente esfumadinha, né? Perfeita, eu vou selar isso tudo aqui, né, menina? Vou vir no meu pozinho translúcido da Playboy. Mas antes venho tirando todos os vincos, né, gente? Que ninguém merece. Passar pó em cima de maquiagem vincada. E só então venho com o pozinho na esponja selando. E já vou fazer o contorno em pó do meu rosto. Pra isso eu vou usar o BT Contour na cor Brown Sugar, de Bruna Tavares. E eu venho basicamente esculpindo o meu rosto, baseado naquelas marcações iniciais que eu fiz com o contorno em creme. Mas que obviamente se esmaeceram um pouco depois que eu apliquei o pó. Então eu vou trazer essas sombras de volta pro meu rosto. Vou vir nesse pó compacto ultra fino da Dylos, que ele é num tom mais claro do que o meu rosto, cortando os contornos em pó que eu fiz. Então eu pego o pó aqui na esponja, e eu venho aplicando no meu rosto, cortando conforme eu quero. Em seguida eu vou fazer o meu blush, né? Que na verdade não é um blush, é uma sombra. Eu já falei desse truque aqui pra vocês no canal, mas essa sombra coral da linha Intense by Mano Gavass, que eu resenhei há muito tempo atrás aqui no canal, eu gosto muito de usar ela como blush, porque eu acho que fica uma cor muito bonita. Vem sumando ela aqui nas maçãs do rosto e nas minhas têmporas. E com o pincel de pó, eu venho varrendo todo esse excesso de pó, contorno e blush que tá no meu rosto. Vou aplicar um pouquinho da bruma fixadora da Face Beautiful, a destringente. E agora eu vou aplicar um pouquinho do iluminador solto da Ruby Rose, o To Glow Lose Highlighter, na cor número 4, nos pontos altos do meu rosto. Gente, eu amo esse iluminador. Pra dar ainda mais esse efeito glow na pele, vou aplicar mais uma bruma da Face Beautiful, dessa vez a bruma iluminadora. Enquanto essa segunda bruma absorve na minha pele, eu vou aproveitar fora das câmeras pra limpar as minhas sobrancelhas, tirar todo o excesso de base, corretivo, pó e todos os produtos que tem aqui em cima. E já já volto pra gente poder continuar essa make. Então, gente, voltei. Já limpei as minhas sobrancelhas, tirei todo o produto que tinha nelas. Eu vou voltar naquele meu corretivo mais claro da Fenty Beauty, só retocando aqui um pouquinho as pálpebras, né, pra criar uma superfície mais pegajosa pras sombras que eu vou aplicar aqui a partir de agora. Vou ver na minha paletinha Ready For da Ruby Rose, selecionando esse tom night aqui, e eu vou marcando bem na marcação da minha pálpebra. E eu venho puxando só com um excessinho de produto que tem no pincel aqui pra o canto interno. E agora eu vou vir no meu BT Velvet Violet, que é uma sombra líquida, com algumas gotinhas mais ou menos acima de onde eu estou esfumando. Venho até num pincel maior, né, dando aquela esfumada nas bordas. E eu já vou aproveitar pra fazer um esfumadinho inferior também. Então eu vou vir num pincelzinho menor, com algumas gotinhas fazendo isso. E agora, na minha paletinha Ultimate Bright da NYX, eu vou pegar esse tom de lavanda bem clarinho, num pincel super fofo também, igual o que eu usei pra esfumar as bordinhas do BT Velvet. esfumando mais ainda todo esse roxo que eu tô aplicando aqui no meu olho. Voltando na minha paletinha Ready For da Ruby Rose, eu vou pegar esse glitter chamado Compliments, que ele parece um pouco com esse glitter que eu tô usando nessa unha aqui, que eu vou fazer as fotos. E eu vou tentar aplicar ele nessa região aqui do meu olho. E pra finalizar, eu vou vir na paletinha da Nina Secrets, eu vou pegar esse tom de rosa aqui pra iluminar o arco da minha sobrancelha e o cantinho interno do meu olho. Bom, gente, o esfumado dos olhos basicamente é esse. Eu vou fora das câmeras aplicar lápis de olho, máscara de cílios e cílios postiços, e já já eu volto. Bom, gente, assim como eu falei pra vocês, né, eu apliquei máscara de cílios, lápis de olho e cílios postiços, mas esses olhos ainda não estão finalizados. Eu vou colar... Uuuuuh, tava aberto, car... Enfim, gente, agora que o meu estúdio tá cheio de strass, eu vou colar alguns pontinhos de strass pela minha maquiagem. Eu vou colando de duas em duas, pra dar tempo eu mapear direitinho onde eu quero essas pedrinhas. Tô com o meu espelho aqui embaixo, né, pra eu ter noção. Bom, gente, quanto à pedraria dos olhos, é isso que eu vou fazer, né? Tem um excessinho de cola ainda que ainda tá branco, mas quando a cola secar totalmente, ela vai ficar transparente. Eu vou aproveitar pra colar pedrinhas em alguns outros lugares fora das câmeras, e aí eu já volto, porque esse processo é um pouco demorado e ele é meio repetitivo, né? Então, pra não ficar chato, vou voltar quando eu já estiver com todas as pedrinhas coladas nos lugares que eu quero. Então, gente, com a cola de todas as pedrinhas de strass completamente seca, vamos terminar, né, essa maquiagem. Vou aplicar o batom líquido Skin Matte da linha Nina Secrets na cor Rosé Gardenia. Gente, eu não sei como é que vocês me aguentam, sério. No meu aniversário de 17, eu usei batom nude. No meu aniversário de 18, eu usei batom nude. E agora no 19, batom nude de novo. Eu, hein? E por cima desse batom, óbvio que eu não ia deixar de aplicar um gloss, né? Vou usar o gloss transparente Jelly Lips da RK By Kiss. Ai, e é isso, gente. Depois de quatro horas fazendo as unhas e mais três horas fazendo a maquiagem, essa é a produção que eu vou usar no meu aniversário. Se você gostou de me acompanhar nessa jornada, né, me arrumando durante sete horas para o meu aniversário de 19 anos, já vai deixando seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. Lembrando que hoje ainda não é meu aniversário, né? Meu aniversário só é amanhã, no dia 8 de abril. Então, amanhã, para comemorar o meu aniversário de 19 anos, de fato, vai sair um vídeo muito especial aqui no canal e também vai sair o ensaio dessas fotos, né, que eu estou me arrumando toda assim para tirar foto, né, gente? Porque eu sou o quê? Blogueira. Vai sair nas minhas redes sociais, né? Então, vai correndo me seguir no Instagram para você não perder nada. Tudo em arroba.hjtrd. Com tudo isso dito, acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo. Eu sou a Gabriel Jordan. Muito obrigada por assistir e esse foi o vídeo de hoje. See you! Tchau!